Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Urgente! O cantor sertanejo Zezé de Camargo revela que o pai morreu sem saber que estava com câncer. Para quem não sabe, o cantor Zezé de Camargo inaugurou um hospital do câncer com o nome do pai. Ele falou sobre a morte do pai. De acordo com o Zezé, como o pai dos cantores sertanejos, o seu Francisco, não poderia optar por fazer quimioterapia por causa da idade avançada, Os dois irmãos resolveram não comentar com ele sobre o câncer. Seu Francisco morreu em novembro de 2020 em decorrência de um câncer de pulmão. E você, na sua opinião, gostaria de saber se estivesse com a doença e que devido a ela poderia morrer? Ou você preferia morrer sem saber a causa da morte? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes. Márcio Novaes. Márcio Novaes. Márcio Novaes. Márcio Novaes. Márcio Novaes.